O Brasil Colônia refere-se ao período de 1530 e 1815 na história do Brasil. Essa época se inicia quando chegou a primeira expedição para ocupar o território chefiada por Martim Afonso de Souza. Dois anos depois, ele fundou a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo, considerada a primeira povoação da América Portuguesa. Mas antes de ver o vídeo, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Toda Matéria. Vamos lá? Os portugueses chegaram no território da América em 1500, mas demoraram 30 anos para ocupar a região. Chamamos este período de pré-colonial, quando os portugueses construíram feitorias para auxiliar na extração de pau-brasil. O pau-brasil era recolhido e embarcado por indígenas e alguns portugueses que foram deixados aqui como degredados. Como não era preciso plantá-lo, não deu origem a uma povoação efetiva. Explorado de forma predatória, as árvores de pau-brasil próximas do litoral desapareceram na década de 1520. Neste período, várias expedições foram organizadas para reconhecer a costa brasileira e combater os piratas franceses. Temendo que eles se instalassem por aqui, Portugal começa a ocupar a terra e, assim, garantir sua posse. As capitanias hereditárias foram criadas em 1534, pois a coroa portuguesa não tinha condições de povoar um território tão grande. Por isso, grandes extensões de terra eram doadas a nobres que recebiam o título de capitães donatários, através da carta de doação que garantia a posse e do foral, documento que regulariza as obrigações e direitos em relação ao rei. Eles deveriam fundar vilas, defender o território e explorá-lo economicamente com seus próprios recursos. No entanto, as terras não poderiam ser vendidas, somente herdadas. Das 15 capitanias doadas, as únicas que deram certo foram São Vicente e Pernambuco. O primeiro capitão donatário a chegar no Brasil foi Martim Afonso de Souza. Ele fundou a Vila de São Vicente e ali instalou um engenho para a produção de açúcar. O local também acabou se tornando um importante entreposto de venda de mão de obra escrava, indígena e africana. A capitania de Pernambuco, liderada por Duarte Coelho, floresceu graças à implantação de engenhos e do comércio de indígenas e negros escravizados. O sistema de capitanias hereditárias, porém, fracassou. As terras eram muito extensas e os donatários não recebiam nenhuma ajuda financeira ou militar por parte da coroa. Os ataques indígenas eram constantes e a produção do açúcar só era rentável a longo prazo. Por isso, o governo português resolveu mudar o sistema administrativo da colônia. A metrópole substituiu o sistema de capitanias hereditárias pelo governo geral. Em 1548, o objetivo era centralizar a administração colonial. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que governou de 1549 a 1553. Suas tarefas eram promover o povoamento das terras, propagar a fé católica, defender o território dos ataques dos corsários, entre outras funções. De 1580 a 1640, ocorreu uma mudança administrativa na própria metrópole. Portugal e todas as suas possessões ficaram sob a coroa da Espanha, período conhecido como União Ibérica. Em 1621, sob o domínio espanhol, o Brasil foi dividido em dois estados, o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil. Essa divisão durou até 1664, quando o Marquês do Pombal decretou sua unificação. As principais atividades econômicas no período colonial foram as plantações de cana-de-açúcar, o comércio de pessoas escravizadas e a extração do ouro. Atividades como a criação de gado, o cultivo de algodão e de tabaco também foram desenvolvidas. A produção do açúcar foi escolhida porque era um produto bastante procurado na Europa naquele momento. Portugal possuía experiência no plantio de cana e na produção e comercialização de açúcar. Por volta de 1440, as colônias portuguesas de Açores e Madeira abasteciam a metrópole e ainda exportavam para a Europa. As primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas da Ilha da Madeira na expedição de Martim Afonso de Souza. As plantações ocupavam grandes extensões de terra. E para realizar este trabalho tão intenso, era preciso uma enorme quantidade de mão de obra. Foi no Nordeste que a atividade açucareira desenvolveu-se, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. Nos séculos XVI e XVII, estas regiões tornaram-se o centro da vida social, política e econômica do Brasil. A fim de incrementar o comércio de pessoas que já era explorado pelos europeus na África, a mão de obra negra escrava foi a escolhida. Então, começou um intenso comércio de pessoas escravizadas entre Brasil e Angola. Extração do ouro Jazidas de ouro foram descobertas em Minas Gerais no final do século XVII. A fim de explorá-las, os terrenos eram doados pelo governo colonial e divididos em forma de lavras. Ao longo do século XVIII, ocorreu uma grande afluência de pessoas e mercadorias nessas regiões citadas. Várias cidades como Vila Rica, atual Ouro Preto, surgiram e se encheram de casas e igrejas ricamente decoradas. Com o estabelecimento da exploração aurífera, essa atividade passou a ser a mais lucrativa na colônia. Por isso, para assegurar a fiscalização das regiões de mineração, a capital colonial foi transferida, de Salvador, para o Rio de Janeiro. A mão de obra empregada nas minas também era escrava, mas havia diferenças. Se uma pessoa escravizada encontrasse uma grande pepita de ouro, poderia ser libertada. Também se multiplicam as irmandades religiosas, que se dedicavam a comprar a alforria de cativos. Assim, vemos que a sociedade mineradora tinha mais mobilidade social que a região açucareira. O ciclo do ouro durou até o fim do século XVIII, quando o minério começou a se esgotar. Três grandes grupos étnicos formaram a sociedade colonial brasileira, o indígena, negro africano e o branco europeu, principalmente português. Os portugueses que vieram para o Brasil pertenciam a várias classes sociais. Nobres, membros do alto e do baixo clero, militares de várias patentes, degredados que cumpriam sua pena, mulheres órfãs, etc. Igualmente, durante a União Ibérica, devido à tolerância religiosa instituída pelos holandeses, vários judeus se estabeleceram em Pernambuco. As tribos indígenas tinham idiomas e culturas distintas umas das outras. Algumas eram inimigas entre si, e essa rivalidade era aproveitada pelos europeus para usá-los como aliados. Da mesma forma, os negros trazidos como escravos da África possuíam crenças e línguas distintas, não constituindo um povo homogêneo. Logo após a chegada dos portugueses na América, povos europeus como franceses, ingleses e holandeses tentaram ocupar esta região. A invasão francesa se deu em 1555, quando conquistaram o Rio de Janeiro, fundado a França Antártica. O sonho francês acabou em 1567, quando foram expulsos pelos portugueses. Em 1612, os franceses invadiram o Maranhão, criaram a França Equinocial e a povoação de São Luís. Permaneceram ali até 1615, quando foram novamente repelidos. Também os ingleses saquearam portos e invadiram as cidades de Santos e Recife e o litoral do Espírito Santo. Já os holandeses invadiram o Brasil em duas ocasiões, durante a União Ibérica. Primeiro, em 1624, tomaram Salvador, mas ficaram ali apenas um ano. Mais tarde, em 1630, os holandeses voltaram e se apoderaram da Capitania de Pernambuco, o maior centro açucareiro da colônia. A conquista foi consolidada em 1637, com a chegada do governante Maurício de Nassau. Ele conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco e estendê-lo por quase todo o nordeste do Brasil. A cidade do Recife foi urbanizada e ganhou pontes, palácios e jardins. O governo de Maurício de Nassau finalizou em 1644, mas os holandeses só foram expulsos em 1654. A relação entre os colonos e a metrópole foi marcada por uma série de problemas. Em 1640, quando terminou a União Ibérica, Portugal resolveu recuperar o controle que havia perdido. Por isso, a coroa portuguesa passou a exercer uma vigilância mais estrita sobre a arrecadação de impostos. Essas medidas geraram o descontentamento com a política econômica da metrópole e provocou alguns enfrentamentos, como a Revolta de Beckmann no Maranhão, a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais e a Guerra dos Mascates em Pernambuco. Todas essas revoltas terminaram com a derrota dos rebeldes. Mais tarde, outros movimentos aconteceriam, com o objetivo de criar um novo país. Neste sentido, temos a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. O período colonial chegou ao fim em 1815. Em 1807, com a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, a sede do reino muda para o Rio de Janeiro. Quando chega ao Brasil, o príncipe regente Dom João realiza várias mudanças, como a abertura dos portos às nações amigas em 1808. Em 1815, ocorre uma outra mudança administrativa importante. O Brasil é elevado à categoria de Reino Unido e, dessa maneira, o território deixa de ser colônia e se inicia uma nova etapa da história do Brasil. O período pré-colonial aconteceu de 1500 a 1530, quando os portugueses construíram feitorias para auxiliar na extração de pau-brasil. Temendo que os franceses se instalassem por aqui, Portugal começa a ocupar a região e garantir sua posse. Por isso, a terra foi dividida em 15 capitanias hereditárias e somente duas deram certo economicamente, Pernambuco e São Vicente, localizada em São Paulo. Por isso, a metrópole substituiu o sistema de capitanias hereditárias pelo governo geral em 1548. O objetivo era centralizar a administração colonial. As principais atividades econômicas no período colonial foram as plantações de cana-de-açúcar, o comércio de pessoas escravizadas e a extração do ouro. Também ocorrem várias invasões no período colonial. 1. Franceses no Rio de Janeiro e no Maranhão 2. Holandeses em Salvador e Recife Nem sempre a relação entre a coroa e os colonos era de paz. No final do século XVII, aconteceram alguns enfrentamentos por causa de política econômica, como a Revolta de Beckmann no Maranhão, a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, e a Guerra dos Mascates, em Pernambuco. Todas essas revoltas terminaram com a derrota dos rebeldes. Mais tarde, outros movimentos aconteceriam, com o objetivo de criar um novo país. Neste sentido, temos a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. O período colonial termina. Em 1815, duas mudanças importantes aconteceram. A abertura dos portos às Nações Amigas, em 1808, e a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, em 1815. Desta maneira, o território deixa de ser colônia e se inicia uma nova etapa da história do Brasil. Gostou? Temos um mapa mental com este conteúdo. É só clicar no link para baixá-lo. Inscreva-se no canal e não se esqueça de compartilhar o vídeo com quem precisa saber sobre o Brasil colônia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus